Me dá ouro pra fazer a proteção de madeira Já coloquei Tá faltando um aqui Olha ele aqui Vai lá Construí a proteção de madeira Pra proteger um pouco Se deixar a cama exposta os caras já vêm atacar Protegendo eles já ficam Com mais medo Tem um rosa na dele Que protegeu também Já vou lá Já vou lá O azul pôs lá Tá indo na ilha de diamante aqui Vamos nele Faz pra ilha de diamante Depois vai na cama dele Tá Vai ser um branco Tá indo pro meio Vai que não vai invadir a ilha dele Cuidado que o cara tá voltando Avisou ele Volta, volta, volta Deixa aí Morre, morre Só fica aí Morreu Invadiu nossa ilha Ele tá aí Vai que eu volto Eu tô com pouca vida Vamos invadir Pronto Hum, morri Você morreu também Não Eu Eu vou morar Eu tô indo aí de novo Sem nada mesmo Vem, vem, vem Que vai dar pra destruir Destruir a cama Destruir a cama Beleza Volta, 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 volta Volta, volta Volta aqui Matei um Beleza Morri Morri também Matei e morri Final kill Deixa ele vir Mata, mata Aí Matei outro Matei Já tem duas ilhas Eles fizeram ponte aqui pro meio Deixa ele destruir Destruir aí Porque eu vou catar os recursos da ilha dele Isso Eu vou comprar coisa lá pra mim Uma espada pelo menos Diamante Isso Vai, protege nossa cama aí Vou fazendo as coisas aqui Preciso fazer uma espada aqui Porque eu tava indo sem espada É que eu morri Um pack tá Vamos no vermelho Ou no verde Vai, vai Pegar o diamante primeiro Não, vamos 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 ganhar agora Ah Bugou, cara Eu preciso Que caiu Bugou É o bloco Aqui Acho que não dá mais pra fazer desse lado O que eu tava fazendo Tem no Tem no banco aqui Não Opa Não peguei O vermelho tá vindo aqui Vem comigo Com uma espada Tem uma espada pra te dar Então vem O vermelho tá aqui Não por ainda Não Cadê o cara? Morreu Matei 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 Vamos 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 Vou matar Vai Mata Cara Aqui Vai Pra cima Vai Dele Mata Cuidado Matei Um Tem outro Fugindo Vai Atrás Dele Ele tá Fugindo Vai Atrás Dele Morreu 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 Volta 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 Matei Outro Vamos Vai Não tô deixando ele batendo em você Morreu Morreu Só esse aqui Não vai 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 Nascer Outro Saiu Não Morreu Tudo Morreu Beleza Vamos Ganhar Eu matei Um monte Aqui Cara Matei Matei Uns Caras Aqui Vou Vou Pro Verde Vai Contra Bloco Comprei Tem coisa No baú Aqui Compre Uma bola De fogo Um peixinho Olha lá Os caras Foi tudo Pro meio Pro meio Não Foi Pro Outra Ilha De De Uma De Eles Nem Tá Vendo Eu Tá Opa Acala 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 Agora Vem comigo Ah Eu tenho um Dima Aqui Coloca Crepe Ai Cara Caiu Eu não sabe o lugar que não dá pra colocar bloco Eu fui lá de novo Então eu fui lá de novo, cara Não dá pra ir muito pra trás Comprar uns blocos aqui Que tem fé aqui Compre uma madura pra você Ah, boa Compre aqui, ó Eu comprei bloco Ah, o verde nem viu eu Então Ah, o vermelho Ele tá tomando ataque O verde O verde acho que te viu Te viu Viu? Viu não? Mas vamos lá A gente vai até com a bola de foco, cara Tem um peixinho Vai reto, mano Vai que eu vou jogar peixinho nele Vai reto Calma aí Só pular agora Eu não tenho espada Vem aqui Ah, lá, eu morri, cara O peixinho não ajudou, não Tô indo aí, tô indo aí História, tem um cara ali, tá aí, certo Ah, é que quase Tô chegando Tô dando um tapinha na cama Sogue Cadê, cara? Vem comigo, moleque Matei um aqui Matei Eu tô tentando aqui Mas o cara tá forte, cara Matei um Ah, ele matou Vai, vamos juntos Eu matei uma Já vi, já Comemos maçãzinha aqui E eu vou ficar defendendo Eu vou lá bater nos caras Calma aí Calma aí, tô chegando Vai, ataca, ataca Vai, Mike Mate esse cara aí Ah, vai na câmera E eu comi maçãzinha tua, então Cai, cai Vai na câmera Mata ele Isso aí Beleza Não é precisa colocar também Pra avisar nós Vai, protege Eu vou lá pro time vermelho já Isso aqui não é bom Mas é difícil de dois, é De dois é difícil Compra aí Trinta e duas Trinta e duas Madeira Aí depois não é compra mais Você precisa vir comigo Ah, não É o time vermelho, hein Tá Tem um azul na direita Tem diamante aí na esquerda Quer dizer, na direita ou diamante? Já tô indo lá já Tchau Oh my gosh, eu acho que eu vou atacar o verde em. É o pink, não é o verde não. Vem aqui comigo então. Vai, que eu já apanho. Aqui os caras... tá com nada a proteção aqui. Você tem espada ou não? Tem. Ah, acho que já destruíram essa aqui. Ah, destruíram já Mike, vou no pink mesmo. Destruí ele sim. O pink tá vivo, vai nele. E o branco? E o branco? Vai no pink. Mas vem comigo então, que eu tenho quatro diamantes. Vou guardar aqui. Já tô na ilha do pink. Vou guardar. Vem, vem, vem comigo. Puxa vida, eu nem vi você. No pink? Você foi do outro lado? Ah, tá em cima aqui a conversa aqui. Eu vi. O pink é aqui a nós. Não. Não, calma aí. Aqui ó, destruí. Eu tô voltando pra trás. Volta, volta. Destruí a ilha do pink. Eu tô indo pra outro lado. Não tinha ninguém aí. Vamos lá na saída de volta. Volta lá na saída. Não. Vai pegando itens. Pegue os itens aí. Não, mano. Volta embora. Eu guardei diamante na ilha aqui. Vamos agora dar um upgrade aí. Tá. Compra calça aí de pé. Tá. Ó, eu tenho diamante aqui ó. Vou pegar aqui. Que eu guardei. Faz uma coisa aí na nossa Ford. E a fala coloca pra avisar também. Já põe. Vamos ali então ó. No azulzinho ali. Vamos pra cá. Não, calma aí. Não, pode vir. Vem comigo. Ele tá vendo? Não. Pode ir. Nessa direção mesmo? É, vai. Vai rapidão. O máximo. Pura, pura, pura. Vai, vai, vai. Ah, tem trap. Tem trap. Tem trap. Tem trap. Tô cego. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Destrói a cama aí. Tem um do outro lado. Tô indo. Tô indo. Tô indo aí. Tô indo aí. Tô indo aí. 2, 3. Matei. Tô matando. Matei um. Matei um. Matei, matei. Matei. Boa, boa. Vamo aí. Pega as coisas aí e volta. Vamos voltar. Ah, eu consigo falar. Aqui ó, eu consigo fazer uma calça pra você também. Já fiz a calça de pé. Tô indo na ilha de Dima. Tu já fez? Eu peguei um monte de coisa aqui, cara. Ó, só nós tá vivo. Que Deus. Só tem um azulzinho pra nós dar fim nele. Então tá. Então eu já tô indo lá já. Aonde tá esse azul, hein? Com certeza tá no meio. É, constrói pro meio. Daqui ó, da nossa pro meio. Da nossa pro meio? Tô. Tá. 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 Deu certinho os blocos que eu tinha Tinha 20 E cadê esse cara? Ah, mas é que não dá, eu preciso de bloco Traz uns blocos aí pra mim Cadê ele? Você já viu? Onde ele tá? Não, não, eu preciso de bloco pra ir pro meio Vai lá, pô Então Tô tentando aqui Tá aqui não Pai uma casinha Achei, achei Vem, vem, vem Nossa, ele tá com o Dima Ele tá com o Dima, Mike Joguei peixe nele, vai Peixinho nada ele Matamos Vitória Ganhamos 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 Vamos, vamos aqui Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto